A usuária do Twitter Cris Valles, da Cidade do México, anunciou uma tragédia na quarta-feira, 20, na rede social, e Oda, seu cãozinho da raça Corgi, havia devorado seu álbum da Copa em que faltavam apenas 30 figurinhas. Decidi comprar um novo porque coleciono desde 1994, seus corações de vocês disserem que devem me presentear suas repetidas, agradeceria, apelou a internauta, crédito, reprodução barra Twitter arroba Cris Valles, este é o Ioda, crédito, reprodução barra Twitter arroba Cris Valles, rapidamente, usuários se prontificaram a ajudar. Houve também quem aproveitasse o post para pedir outras doações, como o deste internauta que teve uma porta de banheiro destruída por seus cachorros. Após algum tempo, a editora que produz as figurinhas fez um post oferecendo um álbum grátis com todos os cromos caso houvesse 500 retweets, a meta foi alcançada e a promessa foi cumprida. Abaixo, Ioda apenas posando como se fosse morder o novo álbum, crédito, reprodução barra Twitter arroba